Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 43ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores e temos para aprovação as atas da 42ª Reunião Público Ordinária da Diretoria e da 5ª Reunião Extraordinária. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as duas atas da Reunião Público da Diretoria. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens de número 27 e 10 foram retirados de pauta. Informo também que foram destacados do bloco os itens 21, 24 e 25. A nova ordem de deliberação que foi aprovada pelo Diretor-Geral são dos itens 9, 21, 24, 25, 6, 13, 5 e 12. Passo a chamar o conjunto dos itens de 16 a 31, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização 18, e informo que os relatórios, votos e atos estão disponíveis no nosso site desde a última sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação e os itens do bloco, compreendidos os itens 16 a 31, exceto os itens 21, 24 e 25 foram destacados e o item 27 foi retirado de pauta. Tenho votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item. Tchau, tchau.